Contigo está Ah, Pumba, veja só o filhotinho. É a carinha do papai. E adivinhe quem é que vai criar ele? Os pais dele? Sim, nas coisas da raça. Mas quem vai lhe ensinar as coisas importantes de fato? Como arrotar e cavar bichinhos. Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. É menina. 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 Menina.